Alô minha galera aqui é chamassa ai pai para e ai galera você vai ficar com um vídeo aí de de sobre um vídeo um vídeo vou postar aí autoria de editação meu parceiro Marlo se você quer editar o nosso vídeo para o YouTube chame Marlo que Marlo é o melhor editador de vídeo que tem de limos obrigado Marlo por mais uma editação meu parceiro muito obrigado tamo junto hein pegador das meninas e galera se inscreva no canal do meu parceiro Bruno eu não sei como se bota link link na descrição mas eu vou apd e vou colocar ai se inscreva no canal do meu parceiro Bruno e siga minhas redes sociais Instagram João O Social up zap vou deixar ai na descrição ai porque é bom demais eu fui menino treloso gosta de biscoito biscoito treloso frango de chocolate doce de leite chocolate coco maçã creme de leite maçã solar e saia ela tem galera um biscoitinho na hora do recreio uma coca cola é bom demais Júlio fuz aí até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí